Ah, acho que funcionou. Olá, pessoal! Bom dia! Nossa, vocês estão com desânimos. Bom dia! Bom dia! Eu vim apresentar o Como Seus Vegetais hoje. Todo mundo me pergunta todas as vezes por que são mais tipos como seus vegetais. Eu tento dar essa palestra pelo menos uma vez por ano e alternando as coisas que tem no conteúdo dessa palestra. Esse é o terceiro ano que eu faço isso. E a gente vai entendendo que a palestra se chama Como Seus Vegetais. Eu fiquei muito feliz de ter dado essa palestra hoje, porque eu não fui o outro Eduardo dando outra palestra de programação funcional. Porque eu sempre sou essa pessoa dos aviões do Python. Então, pelo menos, a gente conseguiu intercalar. E hoje eu não falei de programação funcional e não tem live code. Olha, é difícil. É um exercício de superação. Então, essa pessoa sou eu. Eu sou o Eduardo Mendes. Arroba Tunossauro em qualquer lugar que vocês procurarem. vocês vão conseguir minhas chaves. E pra gente brincar hoje, porque essa é uma palestra com o objetivo de provocar as pessoas. Não tem nada super high tecnológico de código aqui. É só pra gente brincar. Então, tipo, vamos fazer cinco perguntas. Quem é que desenvolve software profissionalmente? Praticamente todo mundo. Gosto quando nós funciona. Quem trabalha com metodologia ágil? Mas é ágil? Ágil? Ou é ágil com cascata no fim? A gente vai entender, tipo assim, onde eu quero chegar no ágil aqui. E a gente vai ver que todo mundo que acha que trabalha com ágil não trabalha com ágil. Eu falei que o objetivo disso era ser polêmico mesmo. Quem trabalha com testers na equipe? Contra você mesmo? Oi? Contra você mesmo. Não, eu quero testers especializados, pessoas. E todo mundo trabalha com ágil e não tem nenhum teste na equipe. Que time diversificado, não? Que todo mundo é dev e cai na cascata do teste depois? Interessante como muitos são times ágeis. Beleza. Quem entrega software aqui com qualidade? Caralho, essa é a primeira vez que eu dou uma palestra que alguém levanta a mão. Então, beleza. Já que levantaram a mão, alguém me responde. Quem levantou a mão, o que é qualidade de software? Não tem reclamação pra ter qualidade. Não tem reclamação pra qualidade? Então, o que define o que é um ponto de ter um software com qualidade ou não? É um código bonito? Código bonito é qualidade de software? Também. Eu acho que faz parte. Faz parte você entregar as demandas necessárias. Tornar o código... É... Deixar ele bem testável. Deixar ele fácil de manter. Fácil da manutenção. Acho que é isso, mano. Deve ter mais coisas também. E se a gente faz um teste, pô, legal. A gente faz um código foda. Pô, tá tudo ótimo. Excelente. Melhor dos mundos. Se eu entrego o que o cara não quer receber, não é qualidade de software. Acho que, tipo assim, existe um abismo entre fazer um software bom e ser o software que quem vai usar precisa. Então, tipo... É um pouco mais tenso do que esse. Qualidade de software, por exemplo, você desenvolve software... Pô, você desenvolve web. Pô, muito legal. Massa. Várias telas, janelas. Quantas pessoas deficientes você já viu usando o seu software? 30% da população é deficiente. Seu software cobre isso? Você já pensou nessas pessoas quando você desenvolve? Ou você põe um captcha no meio do seu site? Que aí todo mundo hackeia captcha por som. Então vamos tirar o som do captcha. Pronto. Agora ninguém mais. Todos os deficientes ficam sem. E quem desenvolve software para o usuário? Essa é a última pergunta. Tem gente que não desenvolve software para o usuário? Desenvolve para as máquinas? Porque a máquina também é outro usuário. Então, beleza. Eu vim falar sobre qualidade de software de uma maneira geral. E essa era a brincadeira. Porque falar sobre qualidade de software é muito difícil. Porque todo ponto que a gente toca tem a ver com qualidade de software. E tudo que a gente acha que está ótimo, que está bom. Nossa, mirabolante a minha solução com a arquitetura XYZ do Google. Olha aqui, baseado na tecnologia do Facebook. Que aceita milhões de requests por segundo. Cara, muita gente que está aqui está fazendo uma aplicação que não tem um usuário ainda. Tipo assim, qual que é a importância disso? Nossa, aplicações megalomaníacas. Então eu fico me perguntando essas coisas. Porque tipo, as vezes eu passo mais tempo desenvolvendo software do que resolvendo problemas. Você já caiu naquele, sei lá, tem um vórtex que consome todo o desenvolvedor. Que é a parte mais legal de desenvolver. Porque quando você está fazendo, pô, isso aqui é o que tinha que fazer. Agora eu vou dar uma refaturada aqui. E a refaturada leva, tipo assim, três dias, quatro dias. E você está fazendo tudo o que você não precisa fazer. Porque não é relativo à entrega. Mas você está melhorando o código. Fazendo masturbação mental. E fazendo tudo aquilo que você precisa. Para ser mais legal, mais cool o seu trabalho. E, pô, ok. Legal. Eu gosto de refaturar código. Eu acho que o código tem que ser bem escrito. Mas eu acho que a gente tem que prezar pela qualidade do produto. As vezes coisas que a gente esquece. Sei lá. Pô, esses dias estava... Num outro evento o cara estava contando. O cara era UX. Ele estava contando que ele desenhou uma tela. E o fundo era verde. Da tela. E o botão também era verde. Interessante. Aí você fala. Pô, legal. O que isso tem a ver com o código? O fato do botão ser verde na tela verde. Está ok. Se eu não for dar o tônico. Eu nunca vou achar o botão. Mas tudo bem. A gente está... Não vamos falar de deficiência. Pô, vamos pensar nessa parte. Tipo, pô. E qual que é o problema de ter um botão verde na tela verde? O código está bem feito. Está bem escrito. Javascript top. Com CSS top. Tudo está legal. Mas... Cara, as vezes você põe o botão que o usuário nunca criou hoje. Então, são esses pontos que a gente vai conversar sobre isso. Se o som funcionar... Então, rapaz. Se chama como esses vegetais. Então, tipo, quando a gente fala de qualidade de software, a gente tem sempre isso. Michael. You eat your veggies? You eat your veggies? Olha oение que é escondendo. Monkey. Já sabe que não pode falar mal de ninguém agora. Eu ainda sei que o velho está com o velho. Então, esse é um assunto que todo mundo foge na hora. Tipo, po. Vamos falar sobre qualidade de software e a galera vai meio que tipo... Ah. Isso não é a coisa mais interessante para se falar agora? A gente tem que pensar nisso depois? Pô, tem um time de qualidade que vai resolver isso lá na frente Pô, a qualidade não tem problema meu A qualidade é sempre do próximo cara que veio Então, pô Que massa Então vamos pensar em como a gente entrega a software Independente se você trabalha com ágil, com cascata Pô, todo mundo aqui trabalha com ágil Mas ninguém tem testes na equipe Então é a cascata Então Vamos pensar no caso em que a gente tem aqui Sei lá, um Aqui o cara de terno é o executivo Aquele cara que vai conversar com o cliente Muito bonito E aí, pô, ele vem aqui e traz os requisitos Pra mim, que eu tenho que fazer Todo mundo trabalha com requisitos Ninguém sai desenvolvendo software porque acha que é tipo Nossa, preciso inventar aqui O foguete Que vai voar pra lua Ninguém precisa disso, tipo assim Você não tá lá porque você tá desenvolvendo software pra alguém usar Mesmo que esse usuário seja você Então tem um requisito ali Alguma coisa que você tem que cumprir pra aquilo funcionar Mas como a gente tá falando de mercado profissional Então você tem aqui Aí você vem aqui e passa Tem um bilhetão lá Folhas de requisitos Requisitos que não eram as coisas que o cliente queria Ninguém entendeu Mas tudo bem Essa parte também faz parte de qualidade de software Mas ok Aí você vem aqui, terceiro Aí tem o dev O cara ali com um PCzinho codando pra caramba A gente vai lá, faz Pô, muito massa Aí vem o quarto estágio Tem um cara aqui Que testa isso, né? Ele pega o requisito e pega o sistema E fica olhando Aí faz A famosa homologação, olha, não funciona Volta Aí vai pra frente, volta Vai pra frente, volta Vai pra frente, volta Ok Aí você entrega Pro cliente, ok Legal, tem uma conversinha E aí você vai escrever a documentação do seu projeto Cara, você escreve a documentação do projeto Depois que o projeto tá pronto O que você escreve antes Se você faz o que não era pra ter sido feito Você tem que escrever a documentação de novo Então a gente fica nesse ciclo Na bola de neve A documentação é sempre a última coisa que sai E aí quem documenta não foi o cara que desenvolveu Não foi o cara que testou Não foi o cara do requisito É um cara que faz só documentos Ou tipo Pô, que Cara Quem é que documenta o software? Levanta a mão É bem menos gente do que desenvolve Então Tudo bem É, eu não queria colocar esse slide Ninguém quer colocar esse slide Esse slide é o mais bonjado de todos os tempos Mas é a verdade Tipo assim O cara te pede um pneu Para balanço Você traz uma balanço Quem não balança É verdade Pô Os clichês são clichês Por algum motivo Essa imagem Porque Pô É real Então beleza Então vamos pensar O que a gente faz Que é muito legal As partes positivas A gente faz teste unitário Todo mundo faz teste unitário? Nem todo mundo Balançou a cabeça de novo Pô Teste unitário é legal Porque você testa a menor parcela do código Todo tempo Em todo segundo Tem uma variação De um parâmetro De uma coisinha Uma linha Aí você fica viciado em coverage Nossa Preciso cobrir todas as linhas do meu código Ok Beleza Aí você faz TDD Tipo você escreve para falhar Faz o teste passar E vai refatorando Nem todo mundo faz TDD Ó O teste unitário é ok TDD Ou ninguém Ó Rafael Quero Te dar um abraço Quando acabar Que coisa Então é legal Porque você vai fazendo o ciclo E vai fazendo Aqui fazendo TDD Você já tem um problema Que não quer Naquele vórtex De refatorar código Porque quando você chegar lá na frente O código já vai ser minimamente aceitável Comparado ao que você tinha Quando você começou a desenvolver E você tem um CI Para fazer entrega De integração contínua Que toda vez você vai lá Todo mundo trabalha com desenvolvimento Acho que vai subir Todo mundo levantou a mão Então todo mundo tem um CI rodando Sim? Então beleza Então pô A gente garante Que toda aquela parte do código Não quebre nunca Pô Você vai lá Integra Beleza Comitou Rodou os testes Passou para frente Beleza Tem código de review para frente Tem outras coisas Pô São legais Ok Só que tudo isso Também tem uns lados negativos Assim Testes unitários Geralmente testam funções Métodos Classes Mas eles não testam Regra de negócio Ok É o objetivo do teste unitário? Não Então tá tudo bem E como que você testa A regra de negócio? Integração Usando Ferramentas de teste unitário Não necessariamente Mas também Sim É tipo assim Acordo com o Diego Não Sim Mas é É isso mesmo A gente usa as ferramentas As mesmas ferramentas A gente faz teste unitário A gente faz teste de integração Tipo sei lá Em Python A gente usa o Unictest Ou o PyTest Para fazer testes E lá na frente A gente faz os testes de sistema Com o Unictest A gente faz os testes de integração Com o PyTest Mas a gente não consegue Pelo menos eu Quando eu desenvolvo Tipo Quando eu faço tudo isso Usando as mesmas ferramentas Eu tenho Sei lá Uma tendência A não saber mais Em qual camada Eu tô testando Isso pra mim É um problema bem grande Fala Pô agora Vamos fazer teste de sistema Sei lá Você usa Flask Pô você testa unitariamente Com o Flask Você usa o client do Flask Já é um teste de sistema Não é um teste unitário E aí cara Sei lá Vai virando uma bola de merda Essas coisas Das ferramentas Pô TDD Garante que o que foi feito Tá funcionando Mas você não garante Que a coisa que você tinha feito antes Continua funcionando Tipo É claro que você vai rodar Todos os testes Mas Sei lá Refatoro aqui Mexo ali Mexo lá Testei aqui Funciona Aí eu comito E o CI quebra Pô E o CI Pô É muito massa Mas tipo Também não garante nada Tipo Ele só garante Que testes estão funcionando E às vezes garante Que a pessoa Começa a usar mal O git Enquanto do CI É É isso mesmo Usar mal o git Enquanto do CI É Não é comum o que existe É sério E aqueles convites Com mensagens bonitas Tipo Cara Não quero Não preciso Não preciso Tem um clássico No meu trabalho Que é tipo assim Ajustes finos Ajustes finos Esse a gente usa Como exemplo Do que não fazer Pra sempre A gente lembra Desse Ajustes finos Teve uma mudança Em tipo Sei lá 30 arquivos Ajustes finos Ajustes finos É configuração de TV É E setonia finos Tô louco Foi lá nos 90 Agora Faz tempo hein Cara Eu preciso Pra rodar no Mega Drive Com garfinho É Foda Então A ideia É a gente falar De testes Como centro De desenvolvimento Como ninguém Se colocou a mão Quando a gente fala De TDD Significa que ninguém Faz testes Como centro De desenvolvimento E tipo assim Teste não é qualidade Software Mas está bem perto Então A gente consegue Entender as coisas Um pouco melhor Mas beleza Então Se a gente vai falar Como testes De coisas Tentar entender Como funciona o sistema Eu quero escrever Testes Mas como assertivos De critério de aceite Porque eu quero garantir Que o que eu estou fazendo É o que eu tenho Que fazer de fato E pô Se a documentação For executável Melhor ainda Porque aí eu consigo Levar A documentação Pra frente Ela está sempre atualizada Pô Ninguém precisa escrever A documentação Eu atualizo a documentação Enquanto eu estou desenvolvendo Cara É promissor Essa parada Mas é difícil De fazer Então aí Eu cheguei Num cara Que é impronunciável O nome desse cara Quem conseguir Falar o nome dele É coilo É cara Não sei Esse mesmo livro aqui Que é um dos primeiros livros Ele cunha o termo De especificação Por exemplo E o que é especificação Por exemplo Em vez de você pensar Num fluxo E que você tem Um ML Estupidamente complexo Porque o ML é legal É bacana Não tenho nada contra o ML Mas tipo Não é o que você entrega Porque o cliente fala O fluxo da sua aplicação Funciona assim Não dá Então ele vai criar Esse termo de especificação Por exemplo Pra falar que Como o usuário Usa o sistema Então Qual é o fluxo Que ele segue Como é que funcionam As interações dele Com o sistema Então Vamos supor que Quando a gente fala De histórias Desenvolvimento ágil Coisas E tudo mais Elas são baseadas Nisso aqui De especificação Por exemplo É como a coisa Tem que funcionar Ou como Eu como usuário Desejo acessar Tal coisa Então Tem uma ligação Lógica Pra que as coisas Funcionem Então se eu estou Descrevendo Como o usuário Vai fazer aquilo Há uma grande Probabilidade De eu fazer A coisa que ele precisa E não o que ele não precisa Que é o O que a gente Acaba fazendo Às vezes Então aí Na especificação Por exemplo A gente consegue Trazer coisas Que são mais interessantes Por exemplo Testes que agregam valor E eu não estou falando Pra gente parar De fazer teste unitário Eu estou querendo Que a gente faça Testes de fluxo De usuário É diferente? É totalmente diferente É um teste de sistema? Ah, subo aqui Vejo faço uma cor No banco Também não é Então é um teste Do usuário mesmo E quando a gente Testa o que o usuário Vai fazer A gente tem Testes muito doidos Porque o usuário Faz coisas muito doidas Fala aí Imagina Cara, é muito doido Eu não queria fazer Propaganda de nenhuma Empresa aqui Mas tipo assim Mano, pega pra ver Os testes de usabilidade Do iFood Tem todos no Youtube Cara, é muito doido O cara clica no campo Aí ele quer voltar Pra um lugar que tipo Não existe Não existe, sabe Ele quer fazer Pô, são uns fluxos Muito doidos Do usuário Que você nunca pensou E quantos de vocês Já viram o usuário Usando o software De vocês? Ó Legal Tem gente que já viu Isso é uma coisa crítica Então se você nunca Testa o fluxo Ou se você nunca Conversou com o usuário Ou tem alguém Que foi conversar com o usuário A gente não consegue fazer Desenhar o fluxo E é aquele negócio A gente faz o botão Que não funciona A gente cria uma tela Pra voltar Quando o usuário Não precisa voltar E aí Onde ele precisa voltar Não volta E aí Cara, é muito massa Você passa tipo Sei lá, meses Pô, sei lá Sprint Desenvolvendo Uma tela nova Pro usuário Sei lá Uma parte Uma funcionalidade Do seu sistema Nova pro usuário Cara, o usuário Nem vai usar Porque ele é mais difícil Usar do que ele já tinha Então tipo Você testar um fluxo De usuário É legal Porque tipo Você pode ir indo Pra frente Tipo, sei lá Pô, tem operações Que o usuário precisa fazer Que ele precisa fazer isso Isso, isso, isso E depois você vai ver Que às vezes ele faz Coisas que ele não precisava fazer Que você podia reduzir Fluxos e tudo mais Então cara É basicamente isso Que fala sobre Especificação Por exemplo Então como você tem A documentação Porque você sabe O que o usuário vai fazer Você tem uma noção De progresso Porque você sabe Até que ponto O usuário pode usar No seu sistema E até que ponto Ele tá realmente pronto Pra fazer isso São testes automatizados E funcionalidades Funcionais Isso é muito legal Não é progfuncional Desculpa Mas é de Funcionar de fato Então Pô Isso é Sei lá Uma noção De um teste unitário Cara E quando você faz Teste unitário Sem entender O mínimo De critério que aceite Às vezes a gente faz Testes assim Tipo O que esse teste 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 Briga ninja Teste ninja Teste do inimigo Parece que é um jogo Eu não sei Eu não consigo dizer O que é isso Então tipo Qual que é a qualidade Do seu teste unitário Quando ele falha Você sabe Que falhou Você escreve Aqueles comentários Tipo Não mexe aqui Que vai dar bosta Tipo Pô Quando você testa As paradas Você tem que Pelo menos Escrever É um negócio Então tipo Pô Tem o ATDD Tipo Visando regras De negócio Mas fazendo Testes unitários O que é Muito legal Também Então tipo Assim O ninja deve correr Quando encontrar Um lutador mais forte Pô Não era Fez um pouco Mais de sentido Não era Teste na luta Como é que era O outro Nem lembro Teste briga ninja Tipo Pô O ninja deve lutar Quando encontrar Um lutador mais fraco O ninja deve Ganhar mais XP Quando vencer Deixa eu perguntar uma coisa Se a API retorna 200 Como é que eu ponho o nome desse teste Sei lá API deve retornar 200 Quando eu fizer tal coisa API ok É melhor do que tipo API ok API fora API tipo Sabe É uma ideia de tipo Criar um domínio Dentro dos nossos testes unitários Para a gente conseguir Descrever isso Então essa é uma ideia Que nasce com o Goi Conseguir ele fazer Tipo Pô Vamos tentar entender melhor O que a gente está testando Quando a gente está testando Porque quando a gente faz teste unitário É legal É muito massa Mas tipo Quando os testes falham Se eu levo mais tempo Para descobrir Onde é o problema Do que para arrumar Fica difícil Então essa é basicamente a ideia Tipo Vamos descrever a parada Então Pô É massa Funciona legal E eu ainda acho melhor Do que Teste da briga ninja Teste do Do ninja Então aí Depois A evolução do ATDD É o PDD Que a gente chega lá Que é Isso aqui Cara Isso aqui para mim Faz muito mais sentido Do que todos os testes Que a gente faz na vida Lutar ou correr Afim de aumentar A taxa de sobrevivência ninja Como um comandante ninja Eu quero que meus ninjas Decidam se queiram Combater seu oponente Com base Em seus níveis de habilidade Então eu tenho um oponente fraco Dado um ninja Com terceiro nível De faixa preta Quando atacado Por um samurai Então o ninja Deve enfrentar o adversário E com um oponente forte O ninja de faixa preta Quando atacado Pelo Chuck Norris Então o ninja deve correr Para salvar sua vida Cara Estela nunca vai passar Todo mundo quer vencer o Chuck Norris Todo ninja quer ir Ou você tenta correr Mas não vai dar Esse é o problema Mas já está tiozinho Mas agora Então Isso é um teste Visando o fluxo do usuário Aí você vai falar Nada a ver Um teste visando o fluxo do usuário É um cenário muito imaginário Mas é uma ideia Do que a gente pode fazer Imagina que isso fosse um jogo Isso é um cenário de um jogo Você tem um Sei lá Você é um ninja Pô Eu tenho que testar condições reais Dentro de uma coisa Então pô Nesse cenário É um cenário legal É uma descrição legal E isso é a documentação Do seu sistema Como o seu sistema De fato funciona Visando o fluxo Que o usuário tem Aqui você tinha uma visão disso Na TDD Mas ainda assim É uma visão de código Para eu descrever para o cara Aquele fluxo Tipo Teste do ninja Deve correr Quando encontrar o lutador mais forte Pô Eu vou definir Sei lá Eu instancio o ninja Instancio o lutador Faço a parada Tipo É tudo código Isso aqui é uma camada Mais de negócio E a camada de negócio Não é ruim A gente tem esse Sacisma Eu pelo menos acho Tipo Nossa Aqui é de negócio Não vou mexer com isso Porque eu sou desenvolvedor Eu gosto de código Mas na real Tipo Pô É bonito isso É simples Eu consigo entregar valor Para todo mundo Até para mim Porque eu quero entender Como o meu sistema funciona Eu mesmo posso ler isso aqui Então É interessante Entra um cara novo no time E dar isso aqui Para ele ler Tipo Ele vai entender O comportamento do sistema Então Por aí Para entender mais O que o Goico fala Toda essa brincadeira De falar sobre tudo isso Ele define Tipo O fluxo de desenvolvimento Do software Mais ou menos Dessa maneira Então eu tenho A regra de negócio As funcionalidades Exemplos A especificação executada A especificação em código E o código de fato Cara Eu nunca vi ninguém desenvolvendo nada Nesse fluxo A maioria das vezes O fluxo é reverso Você começa abordando Especifica Tipo Tem um MVP Que ninguém sabe o que é para fazer Aí você faz um código Aí As coisas vão Tipo As coisas nunca bem definidas E vão até o fim Elas Começam mal definidas E a gente passa a vida Refatorando elas Então Essa visão que ele deu É muito legal Porque ele vai falar sobre Sobre funcionalidades Então Criar recursos Que só contribuam Na regra de negócio Ou seja Nossa Vamos lá Estamos falando de Solid Criar 25 mil classes Isso é ruim? Não é ruim Mas você tem que criar coisas Que De fato Você tem que criar Para que façam parte Do seu escopo Da entrega Que você tem Então É um pouquinho diferente E aí depois Ele vem falar dos exemplos Funcionalidades Que são criadas Com exemplos concretos Porque quando você Imagina o fluxo do usuário Talvez Tipo As coisas Que você tenha pensado antes Não sejam as melhores coisas Para fazer nesse caminho agora Talvez Tipo Pô O método que eu tinha aqui Talvez não fosse melhor Estar aqui Talvez Isso Sei lá Quando eu trabalho com Domain Driven Design Eu consigo isolar Melhor essas camadas Do que Fazendo objetos escuros E fazer a coisa Então Dá para pensar muito Mas Legal isso Em vez de ficar Rodando Como se não houvesse amanhã Então o critério de aceite Baseado em casos De uso E testado Então dá para a gente Fazer uma coisa legal Usando como critério As coisas que a gente Mesmo constrói E visando o usuário Nem sempre o usuário Nossa O usuário final Quem vai usar o seu software Mas o seu software Vai ser usado Para outro sistema E ele tem que ter Uma especificação Razoável E aí Pô Você vai escrever aqui Em código Não é um teste Você tem que codar também Quando não é Nada Nada de outro planeta Esse é o Behave Porque o programa em Python Mas para quem programa JavaScript Tem o Jasmine Para quem programa em Sei lá Em Ruby Tem o RSpec E eu não conheço Um framework De BDD e SCADA Bem O SCADA Teste Permite estilo Permite? E Java também faz Jupyter J25 Jupyter Ele tem uma adotation Fica essa aí Tem o Robot Tem o Robot Framework Tem o Cucumber No Java Também faz isso Que é legal Pô Então É meio agnóstico de linguagem Coloquei o slide em Python Porque Python é a linguagem Que eu programa Então Não vai muito nessa Então Quando você tem essa parada Que é essa parte Da especificação Juntada com os exemplos De código Ele deixa para a gente Esses grandes Mais ou menos Isso é dele Não sou eu Que estou dizendo Eu até certo ponto Tem coisas que eu Não consigo enxergar Também As grandes Então Quando eu tenho a documentação Viva Ou seja Eu estou fazendo o BDD Eu estou gerando a história Eu estou vendo as coisas do usuário Você ajuda os testes Eu não necessário de negócio O cara que está Que diz que você tinha que fazer Aquele sistema Você ajuda o cara Que vai testar isso Consegue todo mundo Trabalhar nessa energia O report Você progresso Em tempo real Porque Se você escreve Toda a história antes Se você rodar os testes Você sabe até que parte Da história do usuário Que está desenvolvido Tipo Às vezes Vamos entregar coisas amanhã De vez em quando Sai essa Vamos entregar isso aí Na semana que vem Mas não tem nada pronto ainda Então você consegue saber O que está rolando Você tem uma documentação técnica Porque nem tudo é tipo O fluxo do usuário Tem coisas de baixo nível Que você vai ter que testar Nesse No BDD Com linguagem técnica Não tem o que você possa fazer Você vai ter que explicar Pô que a classe X Interage com a classe Y Vai fazer uma conexão Do banco de dados Z E assim vai E você tem as funcionalidades Funcionando Que é o valor agregado Ao negócio Então se você entregou Aquilo que você precisava entregar Você gera valor Se você fica penteando bit E fugindo da entrega Você não gera valor Você está gastando dinheiro E perdendo tempo Nesse tempo Não estou falando Os tempos da empresa Dos corporações Não vou falar O que eu ia falar agora Tipo Empresas Corporações Não me interessa Me interessa o tempo Que eu estou passando Programando Fazendo uma parada Que ninguém vai usar Tipo Tem que ser pelo menos útil O Regis fica Mandeiando mensagem Vai aparecer Meu celular está deixando só um tempo Então uma parada Muito legal Para fazer documentação viva É uma caminhada Que eu gosto Mas a gente chama Picles Não é Picle De Picle do Python Que serializa dados Mas é muito bacana isso Porque ele gera uma documentação Em qualquer formato Que você precisasse Tem o GURP Lá do BDD E ele consegue montar Aquilo para você De uma maneira bem diferente Pô Aí Noção de progresso Meu tempo está acabando Então Mas você consegue ver Tipo Até que parte Seu sistema foi desenvolvido O que está acontecendo Como é que está funcionando Aquilo E até que ponto Chegamos Em que pé estamos Isso é um Banner report E aí você chega Nesse momento Nesse modelo De desenvolvimento Quando você tem Todo mundo Tentando entender Tem que ter regra de negócio Você para de ser Sei lá Times segregados Fazendo coisas Diferentes Em lugares diferentes Sei lá Às vezes a gente tem Pô Às vezes a gente trabalha Num lugar Fisicamente não está longe Do outro Mas a gente é tão deslocado Do outro Parece que tem um muro No meio da empresa Que divide as pessoas Então Pô A ideia de todo mundo Trabalhar junto E escrever os cenários Entender as regras De negócio Talvez Expo E como fazer isso E aí o nome da palestra É como seus vegetais Não porque é a última palestra Antes do almoço Mas porque as coisas As ferramentas Se chamam Tem nomes de vegetais Então o plumber É pepino A linguagem que você escreve É o gurking Que é pepino em conserva Em Python a gente tem O framework Que é o hatch Que é rabanete O pickles É pickles Aí tem o lettuce Que é outro framework Que é o BDD em Python Que é alface Então Essa é a brincadeira Do como são os vegetais E aí fica aí o recado Do John Ferguson Querendo construir softwares bons Mas também precisamos construir softwares Que valem a pena construir Softwares que entregam alguma coisa Pra alguém E é isso Caralho 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 Caralho